Vem convidinho cabuloso pra tocar no seu coração Para de postar bobagens que só engana quem não te conhece Para de mandar mensagem pedindo desculpas, vai ver se me esquece Para com essa de arrependida, pois não me interessa, você é fingido no amor O seu amor falso me fez enxergar que a rosa espinhosa tem um cor de nome de flor Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor E só pra completar, pediu pra eu te chamar de flor Do que adianta tem cheiro de flor, do que adianta só falar de amor A rosa bela também tem espinho e é flor, e é flor Do que adianta tem cheiro de flor, do que adianta só falar de amor A rosa bela também tem espinho e é flor, e é flor Para de postar bobagens que só engana quem não te conhece Para de mandar mensagem pedindo desculpas, vai ver se me esquece Para com essa de arrependida, pois não me interessa, você é fingido no amor O seu amor falso me fez enxergar que a rosa espinhosa tem um cor de nome de flor Você não sabe o que é amor, você não sabe o que é amor E só pra completar, pediu pra eu te chamar de flor Do que adianta tem cheiro de flor, do que adianta só falar de amor A rosa bela também tem espinho e é flor, e é flor Do que adianta tem cheiro de flor, do que adianta só falar de amor A rosa bela também tem espinho e é flor, e é flor Alô meus parceiros, é de Natana, essa aqui já foi E aí E aí E aí